Alexandre XRE300, de volta com a FAN 160, deixando aí o agradecimento com o meu amigo Pedro Usei aí no final de semana a CB500X, moto, é excelente cara, é excelente Estamos aqui no bairro de Boa Viagem Avenida Barão de Souza Leão, deixa eu ver se eu não estou enganado, tá? É isso mesmo Avenida Barão de Souza Leão Ali pertinho do meu nome é Setúbal Ali na frente eu acho que é uma estação do metrô Tem estação aqui perto e aqui é a passarela que liga a estação do metrô que é ali à esquerda para o aeroporto A estação da lei e o aeroporto está na frente Aeroporto Internacional do Mar